Por dentro ela morreu, mas ninguém percebeu Talvez fosse falta de amor, talvez não tinha Deus Em seu coração, mas sim um grande vazio Podemos estar entre milhões e mesmo assim estar sozinho O mundo é real, as pessoas que são falsas Traindo umas às outras, ferindo com palavras Seu mundo era sem cores, vestia e obscura Ela pintava de vermelho, cortando os pulsos sobre a pele Várias marcas na sua alma, uma ferida Que o tempo não trouxe a cura e o remédio não ameniza Essa dor que é imensa, no seu peito já não cabe Já esborda em seus olhos, escorrendo pela face E aqueles belos olhos, já não é mais azul e branco Agora são vermelhos, porque vive chorando Meninas são como as nuvens, choram quando carregada No seu quarto vive um drama, com a porta trancada Só no volume máximo, traz sensação de alívio Mas não preenche o espaço, que ficou vazio Seu sorriso foi embora, junto com a alegria Se isolou do mundo, agora só vive sozinha